Bom dia amigos e irmãos, graças ao Senhor nós ainda estamos aqui vivos, acordamos mais um dia na vida, já estamos caminhando para o fim do mês de julho, hoje já estamos em 27 de julho, o tempo está indo velozmente a nos anunciar de que brevemente virá o fim. Devemos continuar a estudar a palavra do Senhor e estar atentos às profecias bíblicas e ao seu cumprimento, mas acima de tudo estarmos vigilantes, olhando para cima, que a nossa redenção está próxima. Quero convidar-te a orarmos para juntos aqui abrirmos a palavra do Senhor. Santíssimo e Eterno Deus, nosso Pai e Salvador, Deus o Criador e Vivendor e Mantenedor, obrigado Senhor pelas Tuas mãos poderosas que nos sustentam, Teu cuidado, obrigado pelos Teus anjos que nos amparam, nos protegem e acampam o nosso Redor. Mais um dia o Senhor nos concede, queremos agradecer pela esta bênção da renovação da Tua misericórdia para connosco. Assiste-nos e medite e damos entendimento, Senhor, da meditação da Tua palavra. Fique conosco e nos abençoe com a presença do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amigos, ontem nós estudamos o contexto histórico da contrafação dos dons espirituais. Nós estamos falando dessa contrafação e hoje nós estamos estudando o contexto religioso. Como é que o inimigo está, operou nos finais do século XVIII, início do século XX. E aqui nos diz que desde os fins do século XVIII, o estudo das profecias de Daniel e Apocalipse despertou interesse crescente. Por que? Também a profecia indicava que nesses tempos o saber, o conhecimento iria desenvolver e crescer. E então as profecias de Daniel e Apocalipse seriam motivo de estudo, motivo de busca e compreensão. E no início do século XIX, intensificou-se o estudo das profecias que deu lugar ao grande revelamento espiritual. O revelamento espiritual que ocorreu de 1840 a 1844. E a expectativa no advento do movimento milerita terminou no grande desapontamento em 1844. A frustração e a confusão que se seguiram deram origem às novas interpretações e tendências não coincidentes com a revelação bíblica. Então, resultado, surgiram novas religiões. E vamos analisar algumas dessas religiões que surgiram no meio deste conflito, desta confusão e essa frustração. Embora Deus tenha guiado tudo para que o seu povo pudesse erguer e anunciar a mensagem, mas o inimigo também estava operando. Vejamos, mormonismo. Provavelmente você já ouviu ou já foi contactado por alguém desta religião, deste movimento. E aqui nos diz que, em antecipação e coincidente ao milerismo, isto é, no mesmo período, Joseph Semit, que foi um homem que nasceu em Miro, 805 a 1844, diz ter recebido várias visões. Em 1823, ele diz que um anjo guiou-o a um livro em placas de ouro, com a história de uma antiga civilização americana, do ano que viveu entre o ano 600 a.C. e o ano 421 d.C. É o que é dito. Smith publicou em 1830, o que disse ser a tradução mais, a tradução das placas para inglês, não é? Não mais. Ele publicou aquilo que ele diz, que foi a tradução daquelas placas de ouro que o anjo guiou até ele, para inglês. Qual é o título do livro que ele publicou? O livro de mormon. Eu não sei se você alguma vez já teve contato com esse livro. Eu já tive. Não para tornar-me um mormon, mas sim para apenas entender como é aplicado o ensino bíblico por meio desse livro. E é dito que este livro é um outro testamento de Jesus Cristo. É um outro. E fundou a Igreja de Cristo, tornando-se o seu primeiro apóstolo. Nesse período. Depois, mais tarde, ele renomeou a congregação, em 1938, como Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Que até hoje é chamada, não é? Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os anos seguintes foram de crescimento e de violentas lutas com os opositores. Secretamente, esse movimento, Smith e os outros seguidores, ensinavam e praticavam a poligamia. Desde 1831, mas negando o facto em público. Isto é, duas doutrinas. internamente ensinam a poligamia. Um homem pode ter mais de duas ou três mulheres. Mas, publicamente, eles negavam esse fato. Atribuiu-se a Smith muitas dezenas de casamentos e alianças polígamas. Polígamas. Desculpa. Acusado de poligamia e preso em Navoo, Illinois, no estado de Illinois, em Estados Unidos, Joseph Smith foi assassinado num tumulto em 1844. Veja o fim da vida de um suposto grande homem que criou um movimento em contrafação do movimento milerita, o movimento do advento. Satanás, ela é terrível. Então, diz-se que, mais tarde, seu sucessor, Brian, ou Brygan, Young, conduziu a comunidade até Utah e organizou um estado teocrático em Salt Lake City, em 1847. Líderes mórmons, ou mórmonos, e 20 a 30% das famílias mórmonas praticaram poligamia entre 1852 e 1890. Veja o que que faziam. Eles creem na imortalidade da alma e fazem-se batizar pelos mortos, desenvolvendo uma complexa teologia ritual da família que carece de base bíblica, ou podemos dizer, não a base bíblica. Comparando o corpo doutrinário dos mórmonos com o ensino bíblico, assim como a vida de Joseph Smith e seus seguidores, verificam-se fragantes evidências de discórdia com o padrão sagrado das escrituras. Não existe uma concórdia, não existe nenhum ponto que possa se conectar com os princípios da Bíblia. você pode fazer essa análise, mas cuidado. Se sentes que não és capaz, não corra o risco de pegar nessas literaturas e ler, porque podes sofrer influências. Aliás, como sabemos, tudo o que lemos, ouvimos, tudo o que relacionamos com ele, cria influências na nossa vida e nós precisamos ser vigilantes, mas daquilo que está escrito é o suficiente para vermos de que o inimigo operou uma grande contrafação dos dons proféticos naquela época. mais um assunto importante que aqui nos fala Mary Baker Head 1821-1910 foi o período do seu nascimento até sua morte fundadora do movimento Ciência Cristã em 1883 no livro Science and Health ou Vida e Saúde ou Saúde e Ciência em 1875 foi escrito esse livro por esta senhora Defende uma doutrina de salvação onde Deus é a única realidade. Tudo mais, matéria, pecado, doença, morte é um ilusório jogo de reflexos, um equívoco mortal. Isto é, para ela, no seu livro ela diz a única coisa que é real é Deus. Matéria é algo ilusório, pecado é algo ilusório, doença, morte, isto é, é algo do pensamento humano. Não é algo real. Mas isto é, isto é, não pode ser verdade porque a doença, morte é algo que todos nós lidamos com ele dia a dia. O pecado, vemos coisas horríveis que estão acontecendo ao nosso redor diariamente. Ela continua dizendo que o ser humano encontra-se penetrado e debilitado na sua efervescência mental por este erro nefasto cujas consequências terá de suportar, é o que ela pensa. Então, ela fundou a primeira igreja em Boston, nos Estados Unidos da América em 1879. Espalhou-se por 57 países com mais de 3.300 igrejas dependentes da sede em Boston. Mary Baker considera os seus ensinos, ela considera os seus ensinos superior a da Bíblia. É o que ela diz. Seus ensinos são superiores a da Bíblia. Qual é o conselho da palavra de Deus em 2 Timóteo 3.5 Isaías 8.20? A palavra do Senhor diz, destes, afasta-te. E se não falarem de acordo a lei e ao testemunho, não tem a verdade, não tem a luz. Meus amigos, meu irmão, o caminho seguro para que você e eu possamos sair vitoriosos e não cairmos nessas armadilhas do inimigo é estarmos seguros na palavra de Deus. Estudá-la diariamente. Memorizá-la. Permanecer firme na doutrina de Jesus Cristo. Examinando os espíritos, como diz a Sagrada Escritura. Porque, como diz Jesus, Satanás fará coisas que, se possível, enganaria até os escolhidos. Vamos continuar firmes em Cristo Jesus e na sua palavra e só unicamente a sua palavra. Fora dessa, tudo mais são estratégias de Satanás para a nossa destruição, para a nossa perdição. Que Deus possa nos abençoar esta manhã e possamos sair firmes na palavra do Senhor para a nossa labuta e buscando o tempo para meditar nela constantemente, vigiando e orando. Vamos orar. Deus amado, Pai Celestial, obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado pela tua palavra e ajuda-nos a permanecer firme nela. Ajuda-nos a amá-la, a estudá-la, a respeitá-la e a buscá-la como a única fonte de toda a verdade e tudo mais que o inimigo procura trazer para o nosso desvio que possamos pôr de lado. Dá-nos um dia na tua presença e guarda-nos e livra-nos do mal. Suplicamos e agradecemos por todas essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Prezado amigo e irmão em Cristo, um grande abraço para ti e para sua família. Se Deus permitir, amanhã estaremos de volta com mais assuntos bíblicos. Nisto Cremos Channel, o canal de esperança, viva com esperança através de estudos bíblicos.